Oi, galerinha do YouTube! Tudo bem com vocês? Então, eu sou a Maria Clara. Eu sou o JP e hoje a gente tá aqui numa banheira cheia de homens pra encontrar o nosso material escolar. E, gente, eu acho que isso daqui vai dar muito ruim, por causa que o material escolar é feito de papel. E o que acontece quando o papel encosta em alguma coisa molhada? Ele rasga, né, gente? Vixe, a gente vai ficar com o material todo rasgado na escola. E o vídeo vai ser assim. A mamãe escondeu todos os vários materiales escolares aqui dentro da piscina e a gente vai ter que cortar todos eles. Mas antes de começar esse vídeo já, deixe seu like, se inscreva no canal e bora lá! E, gente, não reparem a nossa banheira, é por causa que ela tá em construção e em breve ela vai estar pronta. Atenção, vai começar em 3, 2, 1... Valeu! Cadê? 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 Não tô achando nada! Achei! Achei! Achei uma banha! Achei! Achei um! Não tô pegando! Tem mais? Tem 8! Eu só peguei um, dois, três... 5! Já achamos 5! Achei! Achei, mas... Nossa, eu tô tão triste! Isso aqui valeu? Não vai dar dano... Achei! Não perde o seu tempo, Maria Clara! Cadê? Achei! Gente, é muito difícil de ficar aqui! Cadê? Achei! 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 Um peixinho! E também tem esse apontador aqui, ó! Que dá pra ver vocês! Dá pra ver a câmera, olha gente! E quando você quiser ver você no espelho... Flah! Hoje eu tô bonitão! Esse aqui que é o normal A ponta de gisseira, né? E também tem esse conjunto Aqui de borracha Gente, olha só Que lindo É muito bonito, apaixonei Ih, ele desmonta? Ele desmonta? Olha, gente Desmonta É uma ponta Lego Desmonta tudo Gente, eu encontrei duas borrachas Uma de dado, né? É aquele dado normal, né? Esse dado aqui tem duas funções Você jogar, brincar, né? E apagar as coisas E eu achei um apontador Que é um apontador de mundo É, vamos pra prova Apontador de mundo Aí também tem o apontador Do Hot Wheels Não, isso aqui é borracha Você apaga com ele andando Você apaga assim, olha Com ele andando E galera, não sei se vocês já sabem Mas a gente tá com o nosso primeiro livrão Disponível na pré-venda E se você comprar nosso livro Na pré-venda Você ganha um pôster Muito legal Da Maria Clara JP E um jogo de tabuleiro Muito legal A gente vai deixar o link Aqui na descrição do vídeo Agora a produção Jogou cola e corretivo Pra gente procurar E ganha quem encontrar mais rápido Um, dois, três e Tempo Achei, achei já Achei, achei, achei Achei, achei também Achei, peraí, achei 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 Ai, não tô achando mais não Achei Não tô achando nada Achei Achei também Achei 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 De unicórnio Que eu vou dar Com a Maria Clara E também tem outra cola Que por sinal A Maria Clara achou igual Ela tava Rondando aqui na piscina Encontrou uma igual Não, gente Essa cola aqui Eu tava Eu tava aqui, né Olhando assim Aí eu fui uma cola Atrás do São Pedro E aí eu fui logo pegar Eu pensei que a Maria Clara tinha pegado com a minha cola E jogado na piscina de novo Porque eu acho que é igual Também achei um corretivo Fita corretiva E também achei uma caneta corretiva Ó, você passa Aí a caneta Aí você pode passar a caneta por cima de novo Gente, eu achei três colas Duas colas de bastão E uma de fazer slime Quando eu já tenho duas colas de bastão Eu não Eu vou deixar essa aqui Pra eu fazer meus slime Porque eu tô precisando de cola pra fazer slime Mãe Slime Slime Então eu vou usar essas duas aqui pra escola E essa aqui pra slime Slime Agora a gente vai achar Lápis de cor, digiceiro e canetinha As canetinhas estão todas embaralhadas Não tá junto, gente E a gente só tem dois minutos Tá? Um, três, dois, um E vai Achei um Achei dois Achei três Achei quatro Olha Achei o quinta poleno Achei Caraca, eu achei o quinta poleno, gente Eu acho que eu acho que eu vou aposto Achei outra caneta Achei Achei Caraca, gente, eu tô achando uma canetinha Eu não achei nenhuma canetinha Achei outra canetinha? E eu peguei o que eu queria Eu só tô feliz por isso Achei E o tempo tá acabando Três, dois, um Acabou o tempo Caraca, gente Eu achei Muita coisa, gente Gente, eu dei muita sorte porque eu peguei o que eu queria Eu peguei esse aqui que eu queria E essas canetinhas aqui Essa máscara, essa é mais que essa é normal Eu também encontrei esse giz de cera que apaga quando você joga água, né? Ele apaga na parede Dá pra rabiscar no atolejo e apagar com água Veio esse gizão com apontador Essas canetinhas que são muito legais Elas têm várias cores Essas outras canetinhas, muita canetinha Esse kitzinho de lápis E esse giz de cera Que são Quando a minha mãe comprou eu pensei que era um Kinder Ovo, gente Mas não, é um giz de cera Eu pensei que tinha um Kinder Ovo ali dentro Gente, agora tá na hora mais esperada A mamãe jogou caderno na piscina Será que eles vão resistir e vão molhar todo? Então deixa lá, gente, por favor Caraca, a gente vai ter que usar o caderno molhado pelo ano inteiro Se ele tiver molhado 3, 2, 1, vai lendo Achei, achei Achei, achei um Achei Achei um, achei um caderno, achei um caderno do pincimento Achei batidora Achei, achei um caderno do pincimento Ai, mas tem muitos cadernos Achei o meu tesouro Achei Demais Ai, cabe essa regula Eu quero pra mim Achei Eu achei Vamos, 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 vamos Ai, meu caderno, achei Achei o meu caderno Gente, esse aqui tem quatro bloquinhos pra você anotar o seu dia a dia, o que você vai fazer Então vamos ver se molhou porque é papel, gente E também tem cola, né, aí fica difícil Peraí, não molhou nada aqui na embalagem Tá até difícil Acho que não molhou nada, gente E aí? Aqui, ó Todos eles ficaram sequinhos Eu vou ver agora se ele tá colando ainda Ó, tá colando, gente Gente, também tem esse caderno lindo de unicórnio Gente, eu amei Aqui tá escrito Mask Air Glitter Air Rander Unicorn Eu não sei traduzir, mas tá escrito isso Ai, não molhou Por fora E por dentro Será? Será? Ô, Deus, não faz isso comigo se eu tiver molhado Gente, o meu caderno tá sequinho Êêêê Gente, ele é lindo por dentro, ó Tem esses... Esses... Isso aqui, que eu não sei nome Tem essas estampas E olha só, aqui é pra colocar bilhete Quando você não trouxer a sua agenda Né? Aqui tem um monte de adesivo muito bonito, ó Pra colocar o nome Eu vou usar um desses aqui, né, gente Isso aqui é onde você coloca o nome Eu também encontrei essa tesoura e essa régua E a tesoura é sem ponta Gente, eu achei praticamente toda uma tesoura na Mariclara Eu achei uma tesoura rosinha E uma régua da Hello Kitty Então a Mariclara achou o meu e eu achei o dela Eu também achei esse caderno do Bob Esponja Que só molhou um pouquinho E ele é muito bonito E também achei esse caderno do Pac-Man Que também é muito bonito Aham, que só molhou um pouco Aqui ó, também molhou um pouquinho 3, 2, 1, vai Achei, 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 achei 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 o papi É o fim de mão desse aqui, gente Achei, achei uma lapiseira Que bom Uma lapiseira, eu gosto Achei um lapis de picorna Olha a lapiseira, gente Olha a lapiseira Achei um lapis Achei, gente Achei Achei caneta Ah, eu não gosto muito de caneta Gente, olha esse marca-texto em forma de esmalte Vamos ver como ele é por dentro Deve ser muito legal Olha Ele parece muito um esmalte, gente Olha só Como ele é Muito bonito E parece muito, gente Olha só Nossa, que bonito Ai, esse verde é lindo Ai, olha só que lindo Muito bonito Gente, eu amei esse marca-texto Acho que foi o melhor de todos Eu ganhei seis estabilos também Quatro lápis Todos com borracha Esse lápis aqui que é de unicórnio Também vem com borracha E também tem essa lapiseira que eu ganhei do YouTube Kids Gente, eu encontrei esse lápis de tabuada Que é pra prova Encontrei essa caneta aqui Que tem quatro cores Tem essa caneta de unicórnio Que eu vou dar pra Maria E também tem essa caneta de batom Roger, eu ia falar de unicórnio É, olha Eu vou testar, né, João? Posso ficar com esse lado? Quase que caiu, gente Olha que legal Mais um material pra atolar, minhas amigas Olha só E vamos ver É, mesma tinta, né, gente? E agora eu vou mandar um beijo pra quem deixa o comentário aqui embaixo E o beijo de hoje vai para Eloísa Ecauê Um super beijo pra vocês E o beijo de hoje vai para Isabele Beijo, Isabele Se você também quer aparecer em um dos nossos vídeos Comer essas pessoas É só você comentar aí alguma foto no nosso Instagram Ou em algum vídeo aqui no canal Que a gente vai escolher uma pessoa E vai falar aqui no canal E, gente, muito obrigada Todos vocês que estão inscritos no canal Deixe seu like Super beijo Mas então, galera Esse foi o vídeo Espero que vocês gostaram Se gostou Deixe seu like Se inscreve no canal E beijinho do coração Tchau, tchau Até os próximos vídeos Tchau, tchau Tchau, tchau